E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Tempo instável e chuva a qualquer momento do dia no litoral devido a infiltração marítima, trazendo maior nebulosidade e umidade, porque a frente fria já passou, já está lá para cima entre Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mas no Oceano Atlântico não aparece, mas tem aquela nebulosidade e umidade que chega ao continente e contrastando com o ar mais quente que ainda predomina sobre o interior do estado, vão aí provocar chuvas e trovoadas temporais, principalmente no interior, com rajadas de vento até muito fortes. Calor no interior de 35 graus ainda, caindo nas próximas 24 horas, aliviando esse calor, mas o tempo mais frio e úmido sobre a faixa leste e principalmente as praias de São Paulo. Uma blusa e guarda-chuvas é necessário para toda a faixa leste paulista. Um abraço a todos!